Essa semana aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, a tradicional C.S., a feira de produtos eletrônicos para consumidores mais famosa do mundo. Para quem gosta de novidades, a C.S. é um prato cheio. Tem muita coisa que, de fato, é comercializada, mas também existem diversos produtos conceito que impressionam, só que não passam de ideias fantásticas. Como já era esperado, a inteligência artificial nessa edição foi a bola da vez. Apareceu embarcada em quase tudo. Então, carros, computadores, TVs... Falando em TVs, uma que chamou a atenção agora foi um modelo capaz de se tornar transparente. Outra solução interessante que despertou a curiosidade na feira foi essa caixa holográfica. Ela reproduz a imagem de uma pessoa em três dimensões e parece bem realista. Na C.S., também foram apresentadas novas versões dos robozinhos inteligentes. Eles estão ficando cada vez mais integrados ao dia a dia dos donos, prometendo ser uma companhia útil e agradável. Mas o produto que mais me intrigou foi o Rabbit R1. Ele parece uma mistura de smartphone com um jogo portátil. E, na verdade, é um aparelho de inteligência artificial. É possível fazer perguntas usando comandos de voz, dá também para habilitar a câmera para que o equipamento enxergue ao redor, e os resultados aparecem de forma simples e divertida na tela. A vantagem do Rabbit, na minha avaliação, é justamente essa, focar na inteligência artificial e torná-la fácil para qualquer pessoa, sem que a gente precise necessariamente criar prompts, comandos específicos para executar determinadas tarefas. Ao mesmo tempo, sem desmerecer o Rabbit, eu acho pouco provável que muitas pessoas comprem um aparelho a mais apenas para essa função. Minha aposta é que as grandes empresas de tecnologia, sobretudo as que produzem smartphones, como a Apple, o Google, a Samsung, a Motorola, insiram essas funcionalidades parecidas com as do Rabbit em seus aparelhos. Isso porque boa parte dos componentes eletrônicos já está nos smartphones. Processadores, telas, microfones. Então seria apenas uma questão de integrar tudo isso a uma inteligência artificial, como o BARD ou o chat EPT, por exemplo, que, por sua vez, também já estão disponíveis na palma da mão, mas, como eu disse, de forma isolada, não muito natural. Ou seja, algo parecido com um sistema operacional rodando por trás disso tudo, baseado em inteligência artificial. O que nós consumidores queremos é usar o poder da inteligência artificial praticamente sem notar que ela existe. Talvez a gente veja isso acontecer na CS 2025.